Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou fazer uma make só com maquiagens importadas baratinhas Essa que a gente viaja e encontra em farmácias Eu vou exaltar tudo que tem de melhor em cada categoria na minha coleção E vou aplicar aqui junto com vocês De primer eu vou aplicar esse aqui da Soap & Glory Que é o One Hack of a Blot Primer Ele, na verdade a Soap & Glory tem em farmácias, tem na Ulta Mas na Sephora ela não é vendida É um primer que ele é mais matificante Eu tenho falado muito dele ultimamente Porque eu tenho usado ele direto agora no verão Ele tem, na verdade, uma tecnologia que eles chamam de Shine Block 12 horas E ele tem uma tecnologia Pore Shrink Quanto aos poros, eu sempre ressalto que ele ajuda a suavizar Mas não é aquele super primer de poros, sabe? Ele dá uma disfarçada, mas não é nada assim Não é nada muito realçante a diferença Mas a questão de matificar a pele De ajudar a controlar a oleosidade De deixar a make no lugar Eu acho ele muito bom Em qualquer primer que você tenha que ajude com poros Faz assim ó, pro produto ele assentar melhor Ele procura não esfregar muito Eu acho que isso ajuda De base, gente, eu fico até na dúvida Porque vocês sabem que eu amo base de farmácia Eu amo testar essas bases mais baratinhas Então eu tenho o Eternal de Photofocus Eu tenho da Milani, que são duas mais antiguinhas Eu gosto da Milani, mas eu prefiro a da Wet n' Out Tem gente que acha que da espinha Em mim não dá nada Tem a da Physicians Formula Que eu super indico pra quem tem pele mais seca Mais madura É uma fórmula assim, muito natural Muito incrível Assim como a Pro Glow da L'Oreal também Eu acho uma das melhores bases que eu tenho Tenho aqui duas queridinhas Né, eu tenho a Super Stay da Maybelline Que assim, eu acho ela incrível E tenho a Queridinha no Momento Que é a Fresh Wear Que eu tenho usado aí nos últimos vídeos Eu não vou usar essa Porque vocês já devem estar enjoadas dela, né Já apareceu resenha aqui recente Tem essa daqui da Cover Girl Que eu vou testar no próximo vídeo Testando comprinhas Que ela é nova Ela lançou um tempinhozinho atrás Assim, não faz muito tempo Eu tenho as minhas basezinhas em bastão Que eu adoro Essa aqui é a base em bastão, né Que é conjuntinho aqui da mesma linha Da base Super Stay da Maybelline Muito boa Eu gosto muito dessa da L'Oreal também Da linha Infallible em bastão Então assim, eu sou Gente, eu amo base de farmácia Eu vou usar a Super Stay da Maybelline Que tem um tempão, né gente Que eu não uso ela aqui com vocês É uma que chegou ao Brasil agora recentemente Ainda não encontramos na Sephora A que tem na Sephora é a antiga A esponjinha que eu tô usando é da Beauty Tools A minha, gente Tá acabada já De tanto que eu usava essa esponja Ela é uma velha querida Eu gosto muito desse formato diagonal Pra aplicar base Mas aí voltando a falar Da base da Maybelline Não é... É ainda um pouco difícil de encontrar Não encontra ainda em farmácias Não encontra ainda na Sephora Acredito que também ainda não tenha na época Mas vocês encontram ela nos quiosques da Maybelline E quem não tiver a oportunidade de ir ao quiosque Ou porque não tem shopping Não tem no shopping da sua cidade A Comprando com Lu Tem algumas cores a pronta entrega já aqui no Brasil Se eu não me engano A Maybelline vende por R$89 A Lu vende por R$80 Mas olha, tá vendo como a cobertura dela é plena Ela espalha com uma facilidade Fica muito aveludada no rosto Eu gosto tanto dela, gente Mas tanto dela Que eu acho que ela supera Muitas bases caras que eu tenho, sabe? Que não tem esse acabamento bonito Cobertura bacana Eu acho que por mais que ela tenha uma cobertura alta Não é aquela cobertura que assim... Incomoda Só a minha cor, que eu gostaria que fosse um pouco mais amarelada A minha cor é a 130 Buff Beige A minha tem um fundo rosado Mas tá vendo, eu consigo trabalhar com ela Ela não fica bizarra Igual a base da Hourglass Que eu testei em um dos últimos vídeos aqui no canal Agora de corretivo Eu tenho dois bons corretivos aqui pra indicar pra vocês Um é esse aqui da Makeup Revolution, gente Que eu acho ele muito parecido com o corretivo Tarte Shape Tape Aquele super famoso Que todo mundo ama Ele tá vendo, até o aplicador é mais gordinho Só que o meu Eu não consigo mais cheirar praticamente nada dele Ele, tipo, já acabou Esse aqui é a versão que vem poucos ml Vem 3.4 ml Mas a Makeup Revolution lançou um maior que esse Que é o Super Size Tá vendo, a embalagem é gracinha É um corretivo excelente Pra quem tá à procura de um bom corretivo Esse da Makeup Revolution É ótimo pra, assim, pro dia a dia Você que não quer gastar aí seu Tarte Shape Tape Deixar ele pra ocasiões, assim, mais bafônicas Ele é ótimo Eu vou usar esse aqui Da Maybelline Que é o Master Conceal Que eu gosto muito também Eu gosto muito daquele que vende agora aqui no Brasil Também o Instant Age Rewind Eu adoro aquele corretivo Eu tô até pensando em comprar novamente ele Esse Master Conceal Tá vendo, a cobertura dele é muito boa Acho que eu queria ter usado Um outro pincel Eu vou usar esse pincelzinho da It Cosmetics Que eu tô apaixonada pra aplicar corretivo Ele tem essa pontinha aqui Que é ótimo pra você esfumar aqui, ó Tá vendo? Bem no detalhe E até pra aplicar Quem aplica corretivo no potinho Tá vendo? Ele é ótimo pra esses detalhes aqui E o outro lado Ele pega perfeitamente essa área aqui Tá vendo? A aplicação fica muito plena E esse corretivo da Maybelline Voltando a falar dele Tá vendo? Ele é bem bom Ele tem uma cobertura boa Eu não acho que ele acumula aqui embaixo Ele é um pouquinho mais clarinho, tá vendo? Mas eu gosto que ele é bem iluminadorzinho É na cor 30 Light Medium Ele é um pouco mais sequinho Que o corretivo da Lancome Aquele de bisnaguinha Eu gosto um pouco do da Lancome Porque ele é um pouco mais hidratantezinho E cobre mais, tá? E agora, gente Seria a hora de preencher a sobrancelha Eu não tenho, sinceramente, bons produtos Assim, baratinhos de farmácia De sobrancelha Eu tenho só essa máscara da L'Oreal Que eu acho incrível É a L'Oreal Stylus Plumper Que a minha tá no final Eu já... Aliás, a minha já acabou, né? Eu já tenho até que jogar fora Era uma cor excelente E a escovinha, assim, super pequenininha Eu tenho um lápis da NYX Diziam muito ser dupe do Browiz da Anastasia Mas eu acho que o Browiz da Anastasia É melhor Que é da Colourpop Que não é de farmácia É um produto baratinho Assim, eu gosto, mas não amo Eu acho ele muito encerado E a cor também Eu acho que fica um pouco escura Então, assim, eu não tenho nenhum produto Eu gosto de investir muito em produto de sobrancelha Eu acho que faz a diferença Em breve eu vou fazer Gravar um vídeo aqui Com os meus melhores produtos de sobrancelha Mas eu já adianto Que a minha marca favorita É a Anastasia Porque eu acho que ela é muito especialista Realmente em produtos de sobrancelha Além de ser especialista Precursora A Benefit, por exemplo Imitou praticamente todos os produtos da Anastasia Eu fiz a sobrancelha com uma misturinha Desses dois produtos Com o da NYX, né? O Micro Brow Pencil E o da Colourpop, né? Que é o Brow Pencil Eu gosto muito É da escovinha Desse da NYX aqui Eu acho que é uma escovinha ótima Mas o produto eu acho pouco pigmentado De prima e de sombra Está aí um produto Que eu não tenho nenhum baratinho Para indicar Porque o Pantel da MAC É o one and only da minha vida Eu, assim, nem procuro saber, sabe? Mas que eu fico tão satisfeita com ele Que eu só uso esse De pó Eu vou usar esse aqui da Maybelline Que é o Fit Me Só que ele é o solto Ainda não tem aqui no Brasil esse pó Existe aquele compactozinho Mas, olha, eu garanto para vocês Que esse é muito bom Ele tem um ótimo custo-benefício Ele é um pó, assim, bem fininho Está vendo? O meu tem uma corzinha O meu é na cor Light Medium Mas ele não fica muito iluminador, não Por isso que eu gostei também Que o corretivo já era mais iluminador Porque o pó, ele tem uma corzinha Mas ele deixa essa área tão bonita Assim, tão... Ele assenta muito bem E o preço dele é ótimo lá fora Custa nessa faixa aí de 10 dólares 8 dólares É um excelente pó Um pó que eu estou louca para testar Que tem lá na lojinha comprando com Lua É o pó da linha Super Stay Ou da mesma linha da base, né? Essa linha para peles oleosas Ela é maravilhosa Está vendo como é um bom pó? Apesar da corzinha Ele não tirou a iluminação que estava Mas é um pó que tem... Ele não deixa muito esbranquiçado Isso é um ponto a favor De bronzer eu vou usar, assim, gente Esse hino de bronzer Que, assim, ele não é só o meu favorito Na parte de baratinhos da minha coleção Ele é um dos meus pós-favoritos da minha coleção inteira Entre os ricos, riquíssimos Que é esse Butter Bronzer Da Physicians Formula Vocês também sabem que eu vivo falando sobre ele O cheiro é maravilhoso Porém, é um cheiro, assim, muito presente E ele esfuma muito bem Ele tem uma cor muito boa O meu é na cor Deep E ele tem uma textura, está vendo? Que ele deixa bem... Ele pode ficar suave E pode ficar pigmentado Mas olha como ele esfuma lindamente na pele Ele é muito, muito bom Ele fica ótimo para contorno Esse pincel que eu estou usando é o da Colourpop É o Angled Brush Gente, esse bronzer, ele devia ser tombado Assim, como uma das melhores maquiagens Essas de farmácia dos Estados Unidos Um outro que eu gosto muito também E é muito em conta É esse aqui da Wet n' Out Que ele é o Color Eye com Bronzer O meu é na cor Queensland É um que tem um dragãozinho Mas esses bronzers da Wet n' Out São muito bons Eu gosto desse mais para bronzear Do que para contorno Porque ele tem um tom mais quentinho Então eu pego um pincel bem fofão Esse aqui da H. Cosmetics Maravilhoso também Ele é ótimo para aplicar pó compacto Sem pesar Assim, para dar uma aquecida no rosto E esse da Wet n' Out Ele é mate Mas não sei Ele tem um chin, assim, na pele Que ele fica muito bonito ao vivo Como bronzer mesmo Esse é lá da lojinha Comprou no Colour E também foi muito em conta Esse da Wet n' Out Foi na faixa de R$34 Algo assim Agora vamos aos olhos Eu tenho algumas paletinhas aqui Mais em conta, né? De farmácia para mostrar para vocês Eu tenho essas da Maybelline Que eu acho elas fantásticas É daquela linha City Mini Palettes Gente, são muito boas Muito pigmentadas É difícil Assim, já foi difícil Na verdade É... A gente encontrar boas sombras Sombras pigmentadas Que esfumavam bem Lá nas farmácias americanas E aqui no Brasil Mas hoje Essa realidade mudou completamente As paletas de sombras Estão cada vez mais competitivas Entendeu? Com grandes marcas Essa da Maybelline, por exemplo É um xodó Ela é um hino Essa paleta Ela foi uma colaboração com a Sheila E eu gosto muito Essa daqui também Ela é muito animadinha Sabe? Esse tom de lilás aqui É a coisa mais linda do mundo É a Graffiti Pop Olha que chuchu essa sombra Eu vou fazer um swatch da Azul também Que é muito linda Tá vendo? Ela é bem, bem, bem pigmentada Essa sombra com brilho aqui É uma riqueza Adoro essa paletinha aqui Mas hoje como eu tô de marronzinho Eu vou usar essa aqui Eu vou colocar essa aqui em ação Pra que vocês possam ver Que essa linha da Maybelline É excelente É... Eu tenho também aqui um... Na verdade um quintetozinho Da Wet n' Out Que é muito bom Eu já testei Eu adoro esse rosinha aqui, ó Eu amo porque ele é mais friozinho Então tem algumas paletas da Wet n' Out Que são fantásticas E assim, inclusive Elas são um pouco dupe Com relação a cores, né De outras paletas Ó, e falando em importados Baratinhos, maravilhosos Vou mostrar também Esses pincéis da Wet n' Out Que são assim Muito, muito, muito bons Tá? Esse aqui, por exemplo É um dos meus favoritos de esfumar Eu vou usar ele aqui Com um pouco desse marronzinho aqui Bem de leve Ó, ele é grande E ele é fofo Tá vendo? Então ele esfuma muito bem a sombra E essa sombra É uma sombra pigmentada Então tem que pegar Bem pouquinho assim Pra fazer Bem suave Esses pincéis Eles vieram num kit De final de ano Eu sempre mostro Esses kits pra vocês Porque são muito bons Assim, em custo-benefício Tá? Os meus eu tenho já Assim, uns dois anos Eu acho E duram muito, tá? Eu lavo sempre São pincéis Que estão presentes Bem no meu dia a dia Quando eu lavo Eles ficam bem branquinhos Eles continuam Assim, bons pincéis Não caíram muito As cerdas Então É uma qualidade Realmente muito, muito, muito Boa Tô fortalecendo Pra fazer um lookinho Assim Mais drama Olha, gente A dimensão bacaninha Que só o marrom deu Tá? Não usei mais Nenhuma outra sombra Eu vou usar um pouquinho Dessa sombra aqui Olha Essa é bem vinho Que ela é bem linda E eu vou aplicar Um pouquinho do glitter primer Da NYX Que é outro Assim, que é sensacional Eu, pra mim de sombra Propriamente dito Eu não tenho nenhum pra indicar Mas Esse da NYX De glitter Que na verdade Eu uso com sombras brilhosas Ele é sensacional É um dos melhores produtos Também baratinhos Que eu tenho E com um pincelzinho De aplicar sombra Eu vou aplicar Essa sombra Vinho Bem aqui, ó Brasil, me digam Se não é um hino De sombrinha Olha como ela é linda Eu vou agora Realçar aqui Abaixo da sobrancelha Com esse Tonzinho mate É uma paleta Bem completinha E como Tá vendo? Olha como realça bem Como é pigmentada Ela só é um pouquinho Levemente farelenta, ó Porque caiu Um pouquinho Mas nada drástico Uma ótima paletinha Também pra viajar Pra quem se maquia No trabalho, né? Dá pra fazer makes Looks Um pouco mais discretos Ó, eu vou mostrar o preto Como é preto Dessa paletinha Olha, tá vendo? Pretíssimo É um preto de respeito Inclusive eu vou aplicar Um pouquinho desse preto Aqui no final Pra dar uma escurecida Aqui no início Eu vou aplicar Essa sombra aqui Tá vendo? Essa mais dourada Bem aqui, ó E vou pegar um pouquinho Também, ó Da mais clarinha E vou jogar por cima Depois desse olhinho Eu fiz até o meu cabelinho Fiquei empolgada Mas tá vendo, gente? Olha como as sombras Esfumam bem Ficam bonitas São pigmentadas Essa linha da Maybelline É realmente topíssima Nos lábios Eu apliquei o lápis da NYX Eu gosto muito dos lápis da NYX Eu tenho vários Porque é barato Então eu tenho assim De várias cores Mas eu vim aqui exaltar Duas fórmulas de batons líquidos Que eu gosto muito A primeira é a da L'Oreal Infallible, né? É o Pro Matte Liquid Lipstick Gente, essa linha Infallible É um hino Eu vou aplicar a minha na cor Nudes 354 Ele aplica tão facilmente Depois que ele seca Ele seca e não sai, gente É muito sensacional Lembra um pouco a fórmula Da Maybelline Super Stay Matte Ink Que chegou aqui no Brasil recentemente Gente, esse batonzinho aqui não sai É impressionante A duração é esplêndida Só que o da L'Oreal eu prefiro um pouco Porque ele, além de não sair Ele não fica tão ressecado Quanto esse aqui da Maybelline Mas esse da Maybelline Gente, é muito, muito bom Essa fórmula é maravilhosa Essa linha Super Stay deles Assim, é sem defeitos De blush Eu vou aplicar esse aqui da Flower Beauty Gente, que é uma marca Daquela atriz A Drill Barrymore Não sei se vocês lembram dela Das Panteras Esse é de flor Tá vendo como ele é lindo Tem várias cores Tem uma cor mais malvinha Que é muito linda De blush Eu gosto muito dos da Milani Eu gosto muito É... Dos da NYX Também Tem vários blush da NYX Eu gosto Tá vendo como ele dá Um rosadinho Saúde Gosto muito, muito mesmo E de iluminador Eu vou aplicar Esse hino de iluminador, gente Que é o da Physicians Formula Ele é o Butter Highlighter O meu caiu no chão Quebrou Mas eu recompactei Foi muito fácil de recompactar Porque ele é tipo um gel Ele tem uma textura assim Fenomenal E ele é muito, muito, muito Impactante Falando em Flower Beauty Eu vou aplicar O Setting Spray deles Que é mate Que faz a make assim Durar muito bem Que é o Seal the Dew Que é o Long Lasting Setting Spray Ele tem o acabamento mate Mas ele também tem a versão Dewy Que é a versão mais hidratante, né? Que é a versão que deixa Hum... Mais luminoso Eu tive que fechar a boca pra falar Porque é uma bruma Que você tem que aplicar muito próximo Ele não é aquele jato de spray Que molha tudo Tá vendo? É muito, muito fininho Um cheiro maravilhoso Então ele vai meio que blindar Aqui a minha maquiagem agora E ela vai durar super bem E essa marca Flower Beauty Nem tudo é bom Mas tem alguns achadinhos Que eles são incríveis Tem uma paleta de iluminadores Dei Maravilhosa Mas voltando a falar do iluminador Da Physicians Formula, tá? Tá vendo como o blush Ele já dá uma luminosidade? Tem esses micro brilhos Assim, ele é muito bonito Tá vendo? Aqui ele já tá Bem luminoso Mas olha esse iluminador Tem um vídeo só dele Porque ele é muito, muito, muito potente Ele é muito maravilhoso Ele lembra muito Aquele iluminador Da Amuriz com a Anastasia Assim, que também tem Essa textura meio híbrida Meio gel Ele não é totalmente em pó Mas ele é muito, muito lindo Muito potente E é assim Um dos iluminadores baratinhos Que vale muito a pena Tá vendo? Ele parece cremoso Você aplica, ó Ele desliza Vou fazer um outro swatch Aqui pra que vocês possam ver Olha como ele desliza na pele Tá vendo? Ele é muito, muito lindo Tem várias cores A minha cor é a douradinha É a champanhe Mas tem perolado Tem mais pro rosado Então essa fórmula Da Physicians Formula É sensacional Tanto de iluminador Quanto de bronzer Assim, são um hino Os blushes também Inclusive, são muito bons Eu tenho um tonzinho de blush Mas ele é mais pro clarinho Eu queria um blushzinho Um pouco mais aparecido Um outro iluminador Que eu acho que vale a pena Favoritar aqui Assim, na minha coleção De baratinhos É esse aqui da Wet n' Out Dessa linha Mega Glow Não é esse aqui especificamente Porque assim, a Wet n' Out Tem vários iluminadores dessa linha Mas essa linha é muito boa Os iluminadores são muito refletivos Tá vendo? Esse é mais pro rosadinho Mais pro frio Mas tem tons de dourado Tem tons, assim Mais pro champanhe Perolado Tons mais pro bronze Então essa linha da Wet n' Out A maioria, assim Dos iluminadores São, assim, fantásticos também E hoje eu não tô usando cílios, né? A máscara que eu tô usando É a Big Shot da Maybelline Que essa tem no Brasil Mas é uma das poucas máscaras minhas De farmácia Que ainda estão molhadinhas Porque a maioria secou Hoje que me dei conta Porque eu tô usando muito Essas mais riquinhas, né? E essas aqui Que eram antiguinhas Ficaram um pouco esquecidas Eu gosto muito dessa Last Sensational preta É igual aquela rosa Que vende aqui no Brasil Mas o aplicador é um pouco mais diferente Ela é um pouco mais preta Entendeu? Ela é a Last Sensational Lucius Dessa da Cover Girl Que é muito separadora É a Total Tease Gosto muito dessa linha da L'Oreal A Miss Mangá, né? Que tem a tampa amarelinha E tem a tampa rosa Eu gosto mais da tampa amarelinha Eu quis deixar o look, assim Com a máscara mesmo Mas, assim Os meus cílios favoritos Que vendem em farmácias americanas Desses mais baratinhos Que eu acho que tem um ótimo custo-benefício São esses dessa marca aqui Chamada Eyelure Não uso outros Inclusive acho melhores Que os da Huda Beauty Entendeu? Climão pra Huda Eu canso de falar pra vocês Eu só uso esses cílios Eu abandonei completamente Os meus cílios da Kiss Depois que eu conheci essa marca Então esses aqui são os meus Esse aqui é o meu modelo favorito É o Flirt Feline Aí tem esse aqui da Nicole Guerreiro Tem esse aqui que é também da Nick Filipe Eu vou deixar o nome de todos os produtos, gente Tudo listado aqui embaixo No box de informações Se vocês quiserem consultar Os cílios Eu conheci através da lojinha Comprando com Lua Ela tem Além dela vender makes importadas Assim De marcas como Huda Beauty Como Lorac Como It Cosmetics Essas marcas assim Mais riquinhas Tem também muita coisa De baratinho De farmácia Fiz isso Fórmula Não é sempre que tem estoque Porque as coisas esgotam rápido Mas ela geralmente traz Essa base da Maybelline Que eu falei Tem algumas dessas bases Mais famosinhas Ela costuma trazer E agora que o spray secou Tá vendo? Ele não altera muito Na textura da pele Ele não deixa a pele Super molhada Sabe? Ele é um spray assim Que também não deixa A pele esticada Por ser mate É um spray assim Muito maravilhoso E é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo né Eu fazendo a make Junto com vocês E comentando Sobre os meus baratinhos Importados favoritos Me contem os seus também Comentem aqui nos comentários Não esqueçam de curtir o vídeo E de se inscrever no meu canal Se você não é inscrita Um beijo Até o próximo Tchau